Fala aí galera, ligado no canal sobre skate, aqui quem tá falando é o Guilherme Abi Esse é o quadro As Novas, falo dos vídeos, dos eventos, tudo sobre skate Começar falando pra vocês desse vídeo aqui, Chris Cowley, segundo modelo de tênis dele assinado pela DC Shoes Eles fizeram um vídeo com várias imagens coletadas, uma tripa que eles fizeram pra Ásia Várias imagens nos Estados Unidos, bastante manobra irada Num vídeo que é só pra um lançamento de um segundo modelo de tênis Eu curti bastante essa daqui que ele dá num pico na China Que ele dá o óleo ali, passa e já dá um shoved com o pé e outro com a mão Muito irado mesmo, bem alto até o pico Vale a pena conferir esse vídeo aí, tem bastante manobra, Chris Cowley É um cara que tem muita manobra no pé Ele fecha com uma street muito irada, com ângulo de imagem muito da hora Tem que conferir esse vídeo aí, tá no link na descrição do vídeo A marca de Shapes Future faz um collab com a matriz Skate Shop Pra um modelo do Cesar Gordo muito irado Gordo de um lado, cachorro da matriz do outro, como se estivesse se encarando Ficou muito da hora esse shape Duas cores, dois tamanhos Eles fizeram esse vídeo aqui pra fazer o lançamento desse shape Gordo embalando pelas ruas de Porto Alegre Vai até a praça da matriz Passa pelo cachorro Ele conta um pouco da história dele Muito irado mesmo esse shape Eu curti bastante Eu vou pegar o meu pra colocar na parede Se você quer conferir o shape Tô colocando o link da matriz Skate Shop Online aqui na descrição do vídeo Pra você conferir o shape Lembrando que esse shape só vende nas lojas da matriz Então você pode conferir na de São Paulo, na de Porto Alegre Tem Novo Hamburgo também E confere aí Se você estiver usando esse shape No EAPI, por exemplo Só não deixa o gordo ver se tá dando uns no slides na cabeça dele Se não, sei lá Fica estranho Saiu no site do The Barracks o Element United O que é o United do The Barracks? É quando uma marca vai pro The Barracks E anda praticamente todos os atletas Ficam andando e fazem um vídeo com todos os atletas Ficou muito irado esse vídeo da Element Eles botam umas coisas de madeira Que é bem aquela vibe do acampamento Que tem da Element Então eles esculpiram um urso na madeira Lá, deram umas manobras na cara do mundo Ficou bem irado esse vídeo Eu curti bastante essa daqui Blunt de Throne Saindo de flip 3x6 de back Muito irado Tem que ter Flip bem girado pra mandar essa daí Vale pra você conferir esse vídeo Tem bastante manobra irada Element que tem um time gigante Que vai de Nidia Hills com a Ray Barber Confere esse vídeo Falando em The Barracks Tá chegando a hora do Bat At The Barracks Esse ano são desconhecidos Contra skatistas profissionais Luan de Oliveira O único brasileiro cotado pra participar Ele foi feito o sorteio E mostrou a reação dos Joys Que são os desconhecidos Ao ver com quem eles teriam que fazer A primeira batalha Então, ó a expressão do cara Que tirou o Luan Que ele sabe que é Solo, as manobras Solo master Luan dando manobra Mas se liga isso aqui, ó O cara que olhou o PJ Led O cara que já ganhou várias vezes O Beta At The Barracks O cara já se desesperou Que o primeiro game dele Vai ser contra o PJ Led Vamos aguardar aí Nas próximas semanas Já vai ter batalhas E eu vou comentando aqui pra vocês As batalhas do Beta At The Barracks Bom, vou encerrar as novas Falando um vídeo Que foi bem compartilhado Essa semana É um vídeo do Bob Burnley Quiz É pra um canal que não é de skate É um canal Visite a Califórnia Então ele fala bastante Sobre a relação dele com a Califórnia Que ele mora lá Que ele tem pista na casa dele Que ele pode surfar quando ele quer Que ele pode pular de paraquedas E ele fala bastante da Califórnia Que ele gosta de lá Mas ele tinha vontade A única coisa que ele não tinha feito Tinha vontade Era andar de skate na água Então eles montaram a mini ramp A mini ramp com 2,45 E ele andou na água A mini ramp ficou boiando E ele deu várias manobras E pra quem não se lembra Ele pulou pra dentro do cano E abriu um paraquedas E tinha um corrimão Eles colocaram um corrimão bem parecido E ele dá um 50 E cai na água Praticamente como se ele tivesse voltado Porque o skate ficou colado no pé Quase até o fundo Quase até a areia Muito irado esse vídeo Vale a pena conferir um vídeo bem diferente É isso aí galera Se você tem qualquer dúvida sobre skate Manda uma mensagem Para nossas redes sociais Essa semana aí no canal sobre skate A gente teve a segunda parte Do sobre skate visita Tivemos também Game de skate Eu versus Mônica Torres Passei um aperto Confere lá Se você não conferiu ainda Todos os vídeos que eu comentei aqui Tá na descrição do vídeo E é isso aí Valeu Falou Até a próxima Bom rolê a todos